Música Quando te vejo é só felicidade Te abraçar é minha vontade Você é tipo ouro, uma rara verdade Ou uma pérola presente que agrade O mundo girou em torno de mim Um livro de história, um belo jardim Começo, meio e fim Nada melhor, você é tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim, meu bem querer Só o que ilumina o meu viver Com você a felicidade A minha felicidade Toda felicidade de te amar Tudo pra mim, meu bem querer No meu coração, sempre está Só o que ilumina O meu viver Com você a felicidade A minha felicidade Toda felicidade de te amar Música 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 Música